Checo inexplicável, insisto nessa busca E por onde eu passo, todo mundo se assusta Na vida cansativa, trabalho estudo e treino Secando até a lágrima, trincando por inteiro Um dia eu sou alguém que seja alguém maior Comprimido dos deuses, um shape estilo Thor Desejei para o mundo quando eu aparecer Ninguém consegue explicar, ninguém consegue entender Compensando a feiura com mega shape sinistro Orgulho é olhar no espelho, pode crer, foi sacrifício Love Store, a balada Cheguei com minha regata Fala galera, você que não me conhece Meu nome é Toguro Tô aqui pra falar e mostrar o shape Depois de ter curtido o carnaval O carnaval em Muzambinho Depois de ter, não ter feito todos os cards Não ter feito todos os treinos Não ter feito todas as refeições Ter comido chocolate Ter comido fruta Ter saído da dieta Ter bebido Uma bebida, não lembro de ter bebido Mas depois de 4 dias aí, quase 5 né Fora de foco, sem estar em casa É muito difícil você conseguir ter um shape Manter um shape Viajando, tendo uma rotina de doido Foi muito difícil esses 40 dias né Pra mostrar o shape que eu mostrei pra vocês É muito complicado pra mim Minha rotina é difícil E particularmente a minha genética abdominal Olha pra caralho velho Foi uma audição do carnaval Vídeo anterior vocês viram Dificilmente ou quase nunca eu faço Propaganda de alguma coisa né No canal né Então eu vim falar pra vocês Caralho eu buguei né velho Não vim falar pra vocês O que eu vim falar Que a Farmaforma é uma empresa de manipulados Feliz que participou E participa já tem uns 3 anos aí Todos os manipulados que eu uso, que eu utilizo É da Farmaforma Você que não conhece a empresa É um site de venda de manipulados E tá com a gente aí Desde o início velho Eu recebi o convite deles Nem acreditava na época Eles acreditaram em mim E hoje é um dos patrocinadores que mais influenciou Na minha evolução Utilizei diversos manipulados De cabeça dá pra saber vários mano Multivitamínico, ômega 3, vitamina C Manipulados pra dormir Manipulados pra teta, tamoxifeno, bababá Manipulados pra controlar a cinemarina Pra controlar o fígado, pra controlar Alguns órgãos importantes Manipulados como somatrobolic Dentre outros mano E eles tem a linha também, linha pure Que é BCAA, whey, bababá Chega de ir, marketing Só vim agradecer eles mesmo Eles nem pediram, eles nem vão saber que eu postei esse vídeo Mas tem o cupom TOGURU lá Você quem não conhece o site da Forma Forma Acompanha aí Mas eu vim mostrar pra vocês Chega de blá 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 Como ficou meu shape Hoje é dia 7 de março É isso mesmo? É 7 de março? 7 de março De que horas são? 4 horas da manhã Então o shape é bem atual mesmo Depois de 4 dias Hoje é quinta-feira de madrugada Hoje tem fluxo na facula Mano, já dona Amélia vai bugar Estudo AIMB, Manumbi Nutrição Não sei quem não me conhece Tamo junto Esse é o shape atualizado pra vocês Vamos lá Começar pelo braço Tchau 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 Queria deixar um recado pra vocês Eu tô na vontade De manter o shape aí Por mais e mais tempos Tô com vontade de manter o shape Evoluir, obviamente Voltar o shape que tava o carnaval Já vou voltar no foco Esse pipoco aqui Foi da drenagem linfática Parece que pipocou tudo Sei lá, velho Peitoral Lembrando que Não vou tatuar meu peitoral Jamais Não vou tatuar meu lado direito Manipulado que eu tenho pra mostrar pras mina Não vou tatuar Não vou tatuar meu abdô Caralho, bagulho pipocou pra caralho, velho Olha isso Bagulho deu alergia, velho Vou tatuar minha canela só Não dá pra mostrar Shape, né? Tô treino perna, tô treino abdômen Vou focar agora nos cardios, né? No aeróbio e jejum Vou focar na natação também Vou entrar na natação Logo menos eu vou melhorar Essa carcaça Que tá atualmente Não vou abandonar E não vou perder o shape Igual a galera fala Que eu sempre perco quando eu coloco, né? Queria agradecer todo mundo que tá junto Videozinho rápido Meramente pra mostrar O shape meramente pra mostrar O estado atual da nossa carcaça Meramente pra alertar Que eu não vou perder o shape Não vou jogar fora A oportunidade que eu dei pra mim mesmo Se eu fiz o shape Mérito totalmente meu Mérito totalmente Da galera que tá junto com a gente Felipe Franco Tá participando disso também Mérito dele também Nosso mago mestre aí Mas quem treina é a gente Quem treina é você Quem faz o reto é a gente Então mérito totalmente nosso É um time Eu, você Você e eu E a Jennifer, né? Cadê ela? Ai, meu danado Ela tem que ver shape Pela, né? Não é captura Não é capturrinha Não é danada Né? Fideliza, fellas Não vamos perder o shape, fellas Tamo junto Quem tá, tá Meramente pra atualizar o shape, mano Então, recados do vídeo Vou melhorar o shape atual Mostrei o shape atual Vamos manter o shape Vamos tentar fazer um pro... Acho que... Vou mostrar a dieta que eu tô fazendo pra vocês Eu acho que é legal Abrir o jogo pra vocês Ou e os manipulados, tu, guru? Vamos abrir os manipulados pra vocês Da forma, forma Alguns que é forma, forma Notei que são mais old, né? Mais blacklist Vamos falar um pouquinho de anabolizante, estimulante? Vamos Vamos comentar Deixa aí, dependendo dos comentários desse vídeo aí Fideliza no like Vou jogar real pra vocês Lembrando que Dieta individual Treino individual Seu organismo individual As bombas não individuais E quem cresce natural Solta o guru, mano Tamo junto Fideliza Mas pra atualizar pra vocês, fellas E deixa nos comentários, obviamente O que vocês acharam aí Esses quatro dias de farra, de zoeira Eu fui a trabalho Eu ganhei pra estar no bloco Vermes e Cia Ganhei pra estar na República Top Minas Mas eu curti pra caralho Foi um trabalho Mas eu acabei aproveitando Acabei curtindo Acabei gravando conteúdo Gravei pra EBTV EBTV foi junto a gente Então É isso, fellas Fideliza no like Fideliza no comentário Deixa aí nos comentários O que vocês acham Cara, galera Tô querendo tatuar minha orelha, velho Fazer um ETzinho aqui, ó Porra, eu tô o guru Você é idiota Fazendo ET, né, brother E falou agora Foi o bruxo Você é idiota Ô, bruxo Foda-se O corpo é meu Tatuaram o que eu quero O que eu quero É mais ou menos isso Fideliza a sua felicidade Visa o que você realmente quer Da sua vida, mano Ninguém pode opinar por vocês E é isso que eu faço É isso que eu mostro no canal O canal hoje em dia é 100% Ninguém barra meu conteúdo Não recebo nenhuma influência A Growth Suplementos Não influencia meus vídeos A Farmá Forma Não influencia meus vídeos Power Suplementos Não influencia meus vídeos Farmá Forma Madrugão Ninguém liga para os meus vídeos Então tudo que eu gravo Eu pego e gravo Nem divulgo eles, velho Eu posto meramente no Instagram Confirma aí, filhos Eu fico de dúvida Eu tô usando isso aqui Da Farmá, não A Farmá tá com a gente Todo mundo sabe Acabei dando moral pra eles Que eu preciso dar essa moral Mano A minha língua Ô, Toguno Por que que você tem Música cortada Sei lá Eu nasci assim, velho Não é doença, não É Música cortada Fidemil, vou fazer Essa mochante É nóis Música cortada